Olá, crianças! Hoje nós vamos ter mais uma história da Palavra de Deus. O nome da nossa história de hoje é Eu Sou o Pão da Vida. Mas antes da gente iniciar a nossa história, você pode tirar uma foto aí, você sentadinho no seu sofá, vendo o nosso culto junto com a sua família e coloque aí nas nossas redes sociais. Mas não esqueça de marcar, hein? Arroba Igreja Boas Novas, ok? Para a gente poder compartilhar a nossa turminha, porque nós estamos com muita saudade de vocês. E antes de iniciar então agora a nossa história, vamos ouvir um louvor e juntos estarmos adorando ao nosso Deus. Satisfação é ter a Cristo, não a melhor, prazer já visto. Sou de Jesus e agora eu sinto satisfação sem fim. Satisfação é nova vida, eu com Jesus. Em alegria, sempre cantando a melodia. Satisfação sem fim. Satisfação é ter a Cristo, não a melhor, prazer já visto. Sou de Jesus e agora eu sinto satisfação sem fim. Satisfação é nova vida, eu com Jesus. Em alegria, sempre cantando a melodia. Satisfação sem fim. Sem paz real, sem gozo na aflição. Achei o segredo, é Cristo em meu coração. Satisfação é ter a Deus. Satisfação é ter a Cristo, não a melhor, prazer já visto. Sou de Jesus e agora eu sinto satisfação sem fim. Satisfação é nova vida, eu com Jesus. Em alegria, sempre cantando a melodia. Satisfação sem fim. Satisfação sem fim. Satisfação sem fim. Hoje eu trouxe pra vocês o pão, um pão gostoso, que todo mundo gosta de comer logo cedinho, quando a gente acorda, a gente toma um café, come um pãozinho com manteiga. E o pão é um alimento que nos sustenta, que faz com que nós sintamos fortes, cresçamos com saúde. Não só aqui, mas em todo lugar do mundo, o pão é uma comida universal. Jesus gostava muito de pão. Ele comia pão com peixe. E nessa história de hoje, que nós vamos aprender, Jesus faz uma grande declaração. Jesus diz assim, Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim, nunca terá fome. E aquele que crê em mim, nunca terá sede. Está em João 6, 35. Hoje vamos aprender sobre isso. Jesus estava um dia perto do mar de Cafarnaum e a multidão estava o procurando. Porque no dia anterior, Jesus tinha feito o milagre da multiplicação do pães e peixes. E a multidão estava sedenta por saber mais, mas também para ver Jesus realizar grandes milagres. E quando a multidão chegou, Jesus estava ali perto do mar e as pessoas estavam querendo que ele o surpreendesse mais e mais, com mais milagres. E Jesus notou, Jesus sabia qual a intenção do coração daquelas pessoas. E Jesus disse assim a eles, Vocês estão me procurando. Vocês estão se esforçando em me buscar. Mas na realidade, não era por quem Jesus era, eles estavam procurando Jesus para ver milagres, para ver o que Jesus realizava. Porque eles estavam confusos sobre a pessoa de Jesus. E Jesus disse, vocês precisariam realmente procurar a mim para receber um pão, um pão que satisfaz. Porque o pão que nós comemos hoje, o pão que nós comemos ontem, o pão que vamos comer amanhã, só nos satisfaz no dia que estamos nos alimentando. E Jesus estava dizendo assim, vocês ontem viram a multiplicação, se satisfazeram, mas hoje é um outro dia. E vocês precisam realmente conhecer o pão da vida. Aquele pão que se você comer, nunca terá fome. As pessoas ficaram confusas, disseram assim, mas como? Como que nós vamos procurar ou conhecer esse pão da vida? O que nós temos que fazer? Quais são as obras que nós temos que fazer para receber esse pão da vida? E Jesus disse assim, vocês precisam crer. Mas os homens daquela época estavam questionando Jesus. Eles estavam se lembrando de Moisés. Moisés, lá da história do Velho Testamento, que um dia também recebeu, pelas mãos de Deus, o maná, o pão que cai do céu. E quando eles falaram sobre isso, eles disseram, Jesus, Moisés também deu pão ao nosso povo. O pão caiu do céu e o povo foi alimentado. E Jesus disse assim, sim, mas quem deu esse pão a Moisés foi Deus. Deus é quem deu o pão. Como hoje, Deus também me enviou. Me enviou aqui na terra, para que eu possa declarar que eu sou o pão da vida. Eu sou enviado por Deus. E se você comer deste pão, você jamais terá fome. As pessoas ficaram confusas. Porque, na verdade, elas questionavam se realmente aquele homem era Jesus, o Filho de Deus. Eles não acreditavam. Eles queriam provas. E eles estavam querendo conhecer mais e ver os milagres, buscando a Jesus por causa daquilo que ele fazia e não realmente por quem ele era. E muitos, naqueles dias, estavam questionando sobre isso. E Jesus disse, eu sou o pão da vida. E se você realmente crer em mim, você sempre estará satisfeito. Essa sede, essa fome que nós temos de algo, realmente está sempre em Jesus. Muitas vezes, a gente quer se satisfazer com as coisas do mundo, com a própria comida que o mundo oferece, com as roupas, com os brinquedos, com as viagens. Mas isso não nos satisfaz no nosso interior. Nós temos fome, sim, de Deus. Nós temos sede de Jesus. E Jesus declara, eu sou o pão da vida. E quando ele fala sobre o pão da vida, nós nos lembramos também da ceia do Senhor. Hoje, na nossa igreja, nós vamos ter a ceia, logo mais no culto da noite. E naquele dia que Jesus celebrou a ceia, Jesus também disse, este é o meu corpo, este é o pão, porque eu sou o pão da vida. E sabe que naquele dia, as pessoas estavam confusas e muitas desistiram de seguir a Jesus. Muitas deixaram Jesus falando e deram as costas e foram embora. E Jesus, naquela hora, voltou-se aos seus discípulos. E Jesus disse para os seus discípulos, E vocês? Vocês acreditam em mim? Quem vocês dizem que eu sou? Naquele momento, Pedro corajosamente se levantou e disse, Senhor, nós cremos em ti, porque só tu tens as palavras de vida. A vida que o pão pode nos dar. Porque a palavra de Deus declara mais uma vez este versículo lindo. Jesus diz, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. E aquele que crê em mim nunca terá sede. Você já tem Jesus no seu coração? Você realmente acredita que ele é o pão da vida? E quando a gente tem Jesus no nosso coração, a gente sabe que todas as nossas necessidades são satisfeitas nele. Porque quando nós temos ele, nada nos faltará. A palavra de Deus declara que quando cremos nele, não teremos fome e não teremos sede. Porque ele realmente satisfaz as necessidades do nosso coração. Hoje, quem sabe, você pode fazer uma oração aí na sua casa e você pode pedir para Jesus, entre no meu coração. Seja realmente o pão da minha vida. Eu acredito em ti e eu sei que tu és o filho de Deus. Porque é isso que Jesus quer ouvir do nosso coração. A gente não deve seguir a Jesus somente por aquilo que ele faz, mas principalmente por quem ele é. E nós vamos declarar nesta tarde, Jesus é o filho de Deus e só ele tem palavras de vida, vida eterna e vida em abundância. Vamos falar com Jesus nesta hora? Feche os seus olhos e vamos orar. Querido Jesus, eu creio em ti. E nesta tarde, eu quero declarar com a minha boca que tu és o meu Salvador. Tu és o pão da vida. E eu tenho certeza de que não terei falta de nada, porque só o Senhor satisfaz as necessidades do meu coração. Muito obrigado por essa história que fortalece a minha fé. E eu faço esta oração em nome de Jesus. Amém. Muito bem, crianças. Como é bom falarmos com ele. Não se esqueça, durante esta semana, de orar, de ler a palavra e de decorar o nosso versículo. Jesus diz, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome e aquele que crê em mim nunca terá sede. Deus te abençoe. Não se esqueça de baixar a nossa atividade, decorar o versículo, tá bom? E aí nós vamos estar juntos novamente na próxima semana. Um grande beijo pra você.